O nosso entrevistado de hoje é o professor e cientista político Alberto Saldanha, que nos dá o prazer de vir aqui para nós conversarmos um pouco mais a respeito do impacto político de toda essa questão que envolveu a chamada Operação Taturana desencadeada pela Polícia Federal na semana que passou. Nós temos aí 10 deputados que estão sendo indiciados, sem falar em ex-deputados, em assessores parlamentares. Professor Saldanha, na sua avaliação, esse tipo de impacto atinge toda a sociedade ou atinge mais a classe política, especificamente o poder legislativo? Como é que isso reflete? Tudo bom? Tudo bem. Bom dia, Dresch, bom dia, telespectadores da TV Alagoas. Eu acredito que atinja toda a sociedade alagoana, porque, se não de forma declarada, aberta, mas no íntimo, boa parte dos alagoanos aguardavam com ansiosidade, né? Essa ação, esse tipo de ação da Polícia Federal, tendo em vista as dificuldades do aparato policial local em combater crimes vinculados às ações de parlamentares, de deputados, do mundo político alagoano. Então, acho que existe aí uma expectativa muito grande da população. Claro que de uma certa desconfiança em relação a, será que isso vai dar em alguma coisa mais séria? Será que o dinheiro vai ser devolvido? Será que os culpados vão para a cadeia? Há exemplos de outras operações? Mas acredito que, no fundo, no fundo, aplaudindo e apoiando esse tipo de ação da Polícia Federal. Claro que o mundo político alagoano ficou um hecatombe nuclear, né? Ou seja, é preciso, nesse momento, voltarmos para as primeiras ações da Assembleia Legislativa. Hoje à tarde, o deputado presidente Antônio Albuquerque fará um pronunciamento. A meu ver, se nesse pronunciamento não houver, primeiramente, a renúncia de toda a mesa diretora da Assembleia Legislativa, já que toda ela está sendo indiciada em todo o processo aí da Operação Taturana. Mesa da Assembleia Legislativa, que já de gestões anteriores, da época do deputado Celso Luiz, também está envolvida. Então, se não houver um gesto que demonstre isenção, nesse momento, diante de tanta suspeição e do indiciamento dos senhores deputados, a outra parte dos deputados que não estão indiciados deveriam cobrar a renúncia da mesa diretora, ao mesmo tempo rever a eleição para membro do Tribunal de Contas do deputado Cícero Amélio. O deputado Cícero Amélio, infelizmente, aparece em mais uma operação da Polícia Federal e mais um indiciamento. Além da Operação Gabiru, agora a Operação Taturana. Há pouco, professor, juntando exatamente as suas colocações, o companheiro Rodrigo Cavalcante, o ministro da Rodrigo Cavalcante, falava que existe também necessidade de uma mobilização na sociedade. Ele até citou o sindicato dos jornalistas que deveria encampar esse... fazer uma... exigir um posicionamento da sociedade. Isso funcionaria, na sua opinião? Eu acho que essa mobilização deve existir cotidianamente, ou seja, não só em grandes momentos como essa operação. Mas é importante, nesse momento, a manifestação da população, cobrando um posicionamento, não só dos órgãos competentes, mas principalmente pressionando a própria Assembleia Legislativa, que ela precisa dar fortes esclarecimentos em relação a tudo isso. Nós não podemos acreditar que toda essa operação e essa possibilidade de um rombo de mais de 200 milhões de reais é justamente obra invencionice da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Está comprovado que existe uma quadrilha. E essa quadrilha a gente sabe que não funcionou simplesmente com laranjas, fantasmas, parentes e amigos. Existe uma cabeça pensante e é por isso que a Polícia Federal está iniciando agora 10 deputados e quem sabe mais alguns. Então é preciso haver aí uma mobilização realmente cobrando e aproveitando esse momento para que se discuta, né? Ou seja, veja que a própria... ontem nós tivemos reunião do Conselho de Segurança Pública do Estado, do GGI também, e está todo mundo discutindo ainda o secretário Sarrocha, né? E no fundo nós temos essa grande operação que envolve o mundo político alagoano e que bate as portas da criminalidade. Então a gente precisa ter uma mobilização maior da sociedade. Agora, uma questão que é muito séria também é que a gente fazia esse cálculo de 200 milhões em 5 anos, né? Que é mais ou menos a base que a polícia dá. Talvez não seja exatamente nem esse valor, nem esse tempo, mas se for assim seria algo em torno de 40 milhões por ano. Chega quase a metade do repasse do duodécimo anual. Quer dizer, será que era tão escancarado assim, né? Porque é uma coisa, quer dizer, você repassa 80 milhões no ano, o pessoal desvia 40. A gente pode pensar que essa possibilidade existe na medida em que há muito tempo parlamentares da oposição solicitam a abertura da caixa preta dos recursos da Assembleia Legislativa. E isso nunca aconteceu, nem nas gestões Celso Luiz, nem na gestão Antônio Albuquerque. Então, diante do ocorrido, da ação, da investigação e dos fortes indícios, é bem provável. Isso significa também que o governador do Estado pode, além de esperar as explicações da Assembleia Legislativa, ele também poderia dar um passo adiante e suspender ou diminuir esse repasse, enquanto não houver explicações fortes em relação a para onde estava sendo dirigido esse recurso. Aliás, a questão citada pelo senhor é interessante, né? Como fica o governo do Estado? Que, na verdade, ele saiu quase ileso, não saiu totalmente por causa do envolvimento de um dos seus integrantes, do segundo escalão, que é o coronel Assírio, que já chegou a comandar a polícia militar. Mas respinga também no Estado uma ação como essa? Olha, se a gente pensar que o mundo político do atual governo Telvilela passou também pelo acordo, o apoio pela eleição do deputado Antônio Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa, existe aí um grande acordo político para dar governabilidade e que se o governo do Estado, mais uma vez, não está sabendo o que está acontecendo, precisa se interar mais para tomar uma ação mais concreta. Ou seja, o governador Teltonio Vilela não pode simplesmente esperar as explicações, é preciso tomar certas ações, porque inclusive existe ali um bom número de parlamentares que faziam parte da base de governo, a base de sustentação do governo. Inclusive, no caso específico do deputado Antônio Albuquerque, ele já foi reeleito, né? Quer dizer, ele tem uma eleição na frente. Esse mecanismo de reeleições antes do término do primeiro mandato já vem das gestões anteriores, né? E a gente deve suspeitar, será que essa preocupação toda com a reeleição era para garantir com que o esquema continuasse funcionando? É uma questão a ser perguntada, né? É verdade, tem... tudo caminha para isso, né? Agora, uma questão eu acho que tem que se fazer justiça, o deputado Paulão foi um dos que sempre pediu e solicitou a abertura dessa caixa preta, a abertura das contas, né? E até mesmo da questão da aplicação do duodécimo no próprio poder legislativo. Essa era a hora de se fazer também uma espécie de asepsia, né? Uma limpeza, uma transparência em relação à aplicação desse duodécimo. O momento é... Eu acho que o momento é propício, né? Ou seja, se o governo do Estado tanto aponta, que dentro do seu ajuste fiscal para tentar levar adiante Alagoas ao desenvolvimento, fala tanto da importância da contribuição, é necessário aproveitar esse momento e exigir uma maior transparência em relação aos três poderes do gasto que existe em relação a esses recursos que são repassados. A gente deve pensar aí que, pelos indícios da Polícia Federal, o quadro é bastante alarmante porque não só se criava fantasmas, mas também se tentou fraudar a Receita Federal. A ânsia do roubo é tão grande que ajudaram a Polícia Federal a entrar na jogada quando quiseram fraudar a Receita Federal. Então, isso é motivo da gente pensar até que ponto esse esquema se sentia tão poderoso e incapaz de ser atingido pelas barras da lei, né? Exatamente, então, exatamente, achava que já estava blindado em relação a isso, né? Mas perdeu até os limites, né? Inclusive porque aquele COAF, né? Que é um sistema de acompanhamento financeiro, ele detecta qualquer tipo de movimentação que foge aos padrões e isso também foi verificado nessa questão do desvio da Folha da Assembleia. Exato, a movimentação de recursos de quantias enormes para salários tão pequenos que, por si só, pelo esforço do seu trabalho, não iria render todo esse tipo de recurso, né? A facilidade era tanto que perderam a noção, né? É, é sinal de que os desmandos em Alagoas vêm de muito tempo e é preciso coragem da Polícia Federal que está tendo e também apoio da sociedade para combater esse tipo de, vamos dizer assim, de coluio que existe nos poderes públicos em relação a roubar o dinheiro da população, né? Falta agora o que, professor Saldanha? Falta uma operação em relação ao crime organizado, ao crime de pistolagem? Olha, pela entrevista que eu vi hoje nos jornais do superintendente da Polícia Federal, ou seja, o espírito é esse, né? Ou seja, existe uma longa experiência do superintendente Luna em relação a esse tipo de crime. E eu acredito que esse caminho, ou seja, esse movimento agora é um movimento que, acredito eu, irá dar mais frutos do ponto de vista de combater o crime de mando e trazer mais paz para os alagoandos, né? É o que todos nós queremos. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tudo de bom. Vou ficando por aqui. A seguir, vocês ficam na excelente companhia de Oscar de Mello e toda a equipe do Plantão Alagoas. Eu volto amanhã a partir das 11 horas. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos.